Eu trouxe os dois filhotes, e como havíamos combinado, você pode ir embora com eles para bem longe, não fique por aqui. Eita, 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 elas estão ali, muito preocupadas com os filhotes, mas eles já devem estar bem longe daqui, tomara que aquela megalanha pink levou eles para bem longe. Ai meu Deus, e agora, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso inventar alguma coisa, eu não posso continuar aqui escondido. A qualquer momento, elas vão querer ir à procura dos filhotes, e eu tenho medo da megalanha não estar bem longe, como eu pedir para ela. Ai, eu preciso inventar alguma coisa, mas o que, o que? Hum, mãe, precisamos fazer alguma coisa, não tem condições, cadê o papai, cadê meus filhos? A megalanha, papai, cadê você? É por isso que eu estranhei o papai estar tão bonzinho assim, do nada. Ele mudou a opinião dele, dizendo que estava com saudade dos netinhos dele. Não, não, mãe, temos que achar os meus filhos, não posso perdê-los. Cadê? Que barulho foi esse? Você ouviu? Não, tá vindo daqui um barulho estranho. Você não escutou, mãe, como se tivesse alguém aqui dentro do misterioso poço sem fim. Venha cá, mãe, devagar, cuidado, cuidado. Será que os meus filhos estão aqui? Pai? Pai? O que você está fazendo aqui? Você está escondido, observando eu e a mamãe? Cadê os meus filhos, pai? Cadê meus filhotinhos? Oi, filha. Não, eu não estava escondido aqui. Eu só estava tentando encontrar os filhotes. Vocês não vão acreditar. Os filhotinhos estavam morrendo de fome e eu pensei que vocês iriam demorar de voltar. E então eles falavam, vovô, minha barriga está doendo muito, estou com muita fome, eu quero comida e tal. Vocês não vão acreditar. Quando eu volto, os filhotes já não estão mais ali. Eu saí para caçar comida, porque eu imaginei que vocês iriam demorar. E então quando eu cheguei, o ninho estava vazio. Filha, me perdoe. O culpado fui eu de ter deixado os meus netinhos fofinhos sozinhos dentro do ninho. Ah, filha, por favor, acredita em mim. Eu jamais faria algo para poder machucar os meus netinhos. Eu só queria protegê-los. Eles estavam morrendo de fome e eu não poderia deixar eles com fome. Então eu decidi sair, só que eu não imaginei que eles iriam sumir. Será que eles caíram aqui dentro do misterioso Poço Sem Fim? Não, não. Se eles caíram aí, com certeza já devem estar mortos. Sabe por quê? Eles são bem pequenininhos e não tem capacidade de conseguir ficar muito tempo lá dentro, bem lá no fundo. É muito terrível esse misterioso Poço Sem Fim. E então a Megalânia entrou em desespero e não quer saber de nada. Ela só quer os seus filhotinhos de volta. O que ela não sabe é que o seu pai, a Aqua Megalânia, está mentindo em tudo. Não, pai, não me digam as coisas dessas. Eles não caíram aqui dentro. Eu não posso pensar nisso. Mãe, por favor, pula junto comigo lá dentro. Eu preciso encontrar os meus filhotes com vida. Por favor, mãe, não. Filhos, vocês estão aí dentro. Pai, por favor, não me diga que eles pularam aqui. Eu preciso encontrar eles, pai. Por favor. Enquanto isso, um dos filhotinhos gêmeos, Megalânia, são muito inteligentes e decidiram contar que eles não são órfãos e que tem uma mãe que tinha ido caçar comida para eles. E que o seu avô, o Aqua Megalânia, havia dado eles para ela para poder tentar se livrar deles. Olha como esses filhotinhos, tão pequenos, são tão inteligentes. Mas, filhotes, a gente precisa sair daqui. O avô de vocês falou que é para eu poder ficar bem longe daqui. Que não é para eu ficar por aqui. Vocês agora são os meus filhotinhos. E eu tenho certeza que eu não vou abandonar vocês. Igual aconteceu com a mãe de vocês. Não sei o que foi que aconteceu, mas parece que a mãe de vocês morreu. Ou então a mãe de vocês abandonou vocês, mas o meu sonho é ser mãe. E por isso que foi realizado. Aquele Aqua Megalânia conseguiu realizar o meu sonho de ser mãe. E agora eu vou cuidar de vocês. Mas nós não somos órfãos, Megalânia Pink. Temos mãe sim. Ela tinha saído para poder caçar comida para nós e deixou a gente com aquele vovô. Que eu não sei por que ele trouxe a gente para cá. Ele nos enganou dizendo que ia caçar algo para a gente poder comer. Pois estamos com muita fome e ainda não havíamos comigo nada. E não podemos ir com você porque temos mamãe. Ela tinha saído para caçar e deixou a gente no ninho. Com os cuidados do vovô. Não podemos ir. O que? Não acredito. Então quer dizer que aquele Megalânia mentiu para mim? E vocês tem mãe? E vocês tem família? Não! Eu não acredito. Será que a mãe de vocês estão preocupada? Ai meu Deus! E se ela querer vir atrás de mim? Querer me matar? Não, mas eu não tenho culpa de nada. Eu simplesmente fui enganada por aquele Aqua Megalânia. Por que ele quis fazer isso com vocês? Por que ele mentiu para vocês? Por que será que ele não gosta de vocês? Vocês são uns filhotinhos tão fofinhos. Eu queria tanto cuidar de vocês. Adotar vocês como filhotinhos. Mas eu tenho que entregar vocês à mãe de vocês. Eu tenho medo dela querer me matar. Eu não sei. Filhotes, me respondem uma coisa. Vocês sabem o caminho de volta para casa? Eu preciso arriscar e levar vocês para a mãe de vocês. Eu não posso cuidar de filhotes que têm uma família. É como se eu tivesse roubado vocês da mãe de vocês. Ai meu coração está tão machucado. Sinto muito filhotinhos. Infelizmente eu não consegui realizar o meu sonho de ser mãe. Mas eu vou levar vocês de volta para a mãe de vocês. Ela deve estar muito preocupada. Calma filha, calma. Não se apavore Megalane. Eu sei que você está muito preocupada. Eu também estou parceiro. Por que você foi deixar os filhotinhos sozinhos? Ai, eu estou achando que alguma criatura acabou pegando. Ou eles foram lá para o lago. Eu não sei. Mas eu acho que eles não iriam pular aqui dentro. Eu não sei, não é? Eu acho que eles iriam entender que aqui corre risco de vida. Calma. Vamos fazer assim. Vamos nos dividir. Parceiro. Você vai para o lado de lá. Procura dos filhotes. E eu vou para o lado de lá com a minha filha. Está ok? Por favor. Você precisa encontrá-los com vida. Porque senão eu não sei o que vai ser de nós. Parceiro. Você é o culpado. Você deixou ele sozinho. Deixamos você na responsabilidade de cuidar dos seus netinhos. Você queria tanto. Não sei por que. Mas eu estou desconfiada de você. Vá imediatamente à procura dos filhotes. E acho melhor você voltar com eles. Eu não acredito. E agora? Eu preciso convencê-las de que os filhotes estão mortos. E que eu não tive culpa de nada. Não. Aquela megalanha pink já deve estar muito longe com os filhotes. Eu não vou poder encontrá-los. E de qualquer forma. Eu não quero eles de volta aqui. Eu quero eles bem longe de mim. Bem longe de nós. Eles parecem muito com aquele megalanha inútil. Que envenenou a mente da minha filha contra mim. Ai. Eu preciso pensar em algo. Ali. Olha. Olha a mamãe ali. A mamãe e a vovó megalanha pink. Olha ali. Ela é a minha mãe. Tá vendo? Tá vendo que nós temos mãe? Mamãe. Estamos aqui mamãe. Não chore. Estamos de volta. A megalanha pink veio conosco. Na verdade ela iria nos adotar como filhotes. O quê? Você queria adotar os meus filhotes? Ele tem mãe. Eles tem mãe. Você é uma megalanha comum. Eu vou matar você. Eu sou uma aqua megalanha. Como você ousa roubar os meus filhotes? Sua megalanha pink. Calma filha. Deixa ela explicar. Ela está querendo falar alguma coisa. Vai. Fale megalanha pink. O que você está querendo nos dizer? Na verdade eu fui enganada. Por um aqua megalanha red. Ele era vermelho. Se passando por uma criatura. Que queria que eu adotasse esses dois filhotes. Dizendo que eles eram órfãos. Que não tinha mãe nem pai. Que foi abandonado. Estava precisando de cuidados. E como eu. Uma megalanha pink. Não posso ter filhotes. E tenho um sonho de ser mãe. Eu aceitei sem saber que ele estava mentindo. Me perdoem. Eu não queria roubar os filhotes de vocês. Mas foi um aqua megalanha que me enganou. Não acredito. Foi o papai. Eu sabia. Eu sabia que foi ele. Eu não acredito. Foi o papai mãe. Eu falei. Ele estava querendo se livrar dos meus filhotes. Por isso que ele queria ficar sozinho aqui. Com os meus filhotinhos. Não foi. Eu sabia que não era para eu poder confiar no papai. Ele odeia os meus filhotes. Me perdoe pink. Me perdoe. Mas o culpado de tudo foi o meu pai. Me perdoe por ter afrontado você. Jogando a culpa em você. Pode ir embora. Eu não vou machucar você. E boa sorte. Um dia você vai encontrar um filhote que precise de cuidado. Mas os meus filhotes já tem uma mãe. Eu não acredito. O que a megalanha pink está fazendo ali? A minha filha descobriu tudo. Ela contou tudo. Mas como assim? E eu pensando que a megalanha pink estava bem longe. Não acredito. Eu preciso fugir daqui. Agora a minha filha vai ser capaz de querer fazer algo. Ou mandar eu ir embora. Ou a minha parceira querer me matar. Eu não sei. Não. E logo agora que eu pensei que tudo ia voltar ao normal. Eu preciso dar um jeito de pegar aquela pink. Eu falei para ela para ir bem longe. Mas ela contou tudo. E então foi assim. A megalanha pink muito triste. Chorando muito. De imediato ela pensou que o sonho dela teria se realizado. Mas foi tudo mentira. Foi tudo engano. Uma armadilha. E agora ela está desesperada. Pois está sozinha novamente. E sem filhotes. Eu sabia que eu nunca iria conseguir. O que você? Você aqui? O que você está fazendo aqui seu mentiroso? Eu já entreguei os filhotes para a verdadeira mãe. Você mentiu para mim. Eu caí na sua armadilha. Você é terrível. Ai, eu odeio você. O que foi que eu te falei? Sua megalanha burra. Para você ir para bem longe daqui com os filhotes. Eu só queria te ajudar. E você acabou me prejudicando. Todos agora ali vão ficar contra mim e a minha filha. Ali é a minha família. Eu não queria aqueles filhotes. Eu vou matar você. Querem o próximo episódio. O que será que vai acontecer? Será que a megalanha pink vai sofrer? Sendo que ela não tem culpa de nada? Algo vai acontecer. Por isso. Quem vai se dar mal? Vai ser o Aqua Megalanha que acabou cometendo uma injustiça. Então deixa o like, se inscreva e ativa o sininho. Vamos crescer cada vez mais. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até as próximas. E beijos!